E aí galera, tudo bem com vocês? Tchernini aqui, Drogas Vlogs E galera, é o seguinte Tá rolando aí um desafio, né? Aqui no canal, que se o meu canal chegar a 100 inscritos Eu vou raspar o cabelo, então Se inscreve aí, já deixa seu like no vídeo e tal Que ajuda bastante o canal, né? Então, sem mais demoras, né? Vamos lá pro vídeo E antes de começar o vídeo, eu vou deixar já a verdade, né? Do último vídeo Se vocês não viram, podem clicar aí, né? Tá aparecendo aí já A verdade, nesse vídeo, é o número 4 Todo o resto é mentira Nesse vídeo tem 5 fatos 1 é verdade, 4 mentiras O número 4 é a verdade O resto, tudo mentira, tá certo? Corre negado, é a transição! Eu não sei ao certo quantos anos eu tinha na época, né? Mas já faz muito tempo Eu devia ser criança ou pré-adolescente Alguma coisa assim Daí certa vez, né? Eu fui na casa de um amigo, né? Que antigamente A casa dele tinha a ponta de um quintal grande, cara Era um quintal enorme mesmo Tinha celeiro lá Tinha uns monte de lixo, de ferro, pau, velho Um monte de coisa lá O quintal era enorme mesmo Tipo um quintal de chácara Mas não era chácara, né? O quintal era grande, velho, grande Certo dia ali, né? A gente tava brincando ali de boa, pá Fazendo umas brincadeiras lá Marota de criança, pá E teve uma hora ali Que um de nós Eu não lembro quem foi Sugeriu De a gente ir brincar de guerrinha Guerrinha de quê? Guerrinha de cocô de cavalo, cara Pensa só Nossa Nossa É que tinha um celeiro lá Material pra brincar já tinha, né? E como lá o quintal era grande, né? Tinha umas paredes ali, umas divisórias e tal Tinha muito caixote, muito ferro, velho Dava pra fazer umas bases legais ali pra se proteger também Não era assim ao ar livre no deserto Não Dava pra se proteger Falei, pronto A gente pegou lá e começou a atacar um no outro ali Fazer aquela bagunça ali Foi uma verdadeira guerra de bosta Podia ser o melhor, né? Podia ser uma guerra de outra coisa ali Mar de boa Uns balão com tinta Qualquer coisa Mas não tinha muita opção naquele tempo, né? Eu sou de século passado De 90 Mas criança é criança Tá ligado como é que é? E eu ainda tô vivo aqui, né? Então, ó Essa geração aí de hoje Tá com nada aqui, tô vivo aqui sem doença Tranquilo, de saúde boa Corre negado, é a transição! E essa história segunda Eu não gosto nem de lembrar, cara É uma puta merda de uma história, cara Teve uma vez que meu pai e eu A gente tava voltando ali, né? Que eu fui comprar um cimento e tal Com meu pai Ajuda aí porque ele tem problema de coluna e tal Daí, na volta assim pra casa, né? Tinha um cachorro, um desgraçado Que tava ali do outro lado E de repente Saiu correndo assim, sabe? Atravessou as pistas E o que que aconteceu? Meu pai pegou ele Mas não pegou assim Ele por inteiro Pegou só as costas do cachorro assim Que meu pai deu uma desviada Ele não conseguiu frear a tempo Mas ele deu uma desviada assim Que só pegou as costas do cachorro ali, né? A parte de trás E pior que dava pra ver já No espelho O cachorro, né? Agonizando ali Arrastando a bunda ali Chorando Aí meu pai ia parar assim Mas a gente viu um carro vindo assim Mais rápido assim Meio distraído Motorista, né? Mas que merda, cara Que merda O cara que tava vindo Ele distraído Terminou com o serviço Que meu pai começou Pegou o bicho ali E morreu E morreu E morreu E morreu Aí como o carro de trás assim Pegou nele E já começou a desesperar O carro começou a acelerar assim Meu pai não queria o carro batido, né? Meu pai começou a acelerar mais ainda E foi embora assim A gente ia parar pra ajudar Mas não ia dar aí O cachorro lá já infelizmente, né? Já faleceu Tava ali O corpo dele no chão Imóvel Então, porra Não gosto nem de lembrar dessa história, cara Uma bosta, né? É tipo Foi um trauma praticamente pra mim A primeira morte animal Que eu presenciei de fato Corre negado É a transição E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Já deixa seu joinha Se inscreve no canal, né? Eu falei que ia raspar o meu cabelo Chegando aos 100 inscritos, né? E assista o último vídeo Que já tá aparecendo aí, né? E também Deixa aí nos comentários O que você acha que é Qual dos fatos você acha que é verdade Qual você acha que é mentira, né? Dessa vez eu só postei dois No outro vídeo tinha cinco Mas dessa vez eu só postei dois aí mesmo Bem Eu acho que é só isso mesmo, né? É só isso mesmo? Só, 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 acabou Então até mais, galera Falou Tchau, tchau Tchau